Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de vlog aqui no canal, vou continuar passeando pelos meus livros, mas com uma ênfase especial, no amor, é isso. E eu pensei que um vídeo só bastaria pra gente falar de todo o amor que existe aqui nas minhas brasileiras, mas não, eu vou, acho que fazer alguns vídeos, a começar por esse, onde eu vou trazer algumas histórias de amor verdadeiro. Sim, não são ficções, histórias verdadeiras pra gente passear um pouquinho por esse universo do amor verdadeiro e das almas gêmeas. Então, a começar com um grande exemplo disso, eu tô falando de Kurt Seyich Shura. Sim, quem ainda não leu, não sabe o que tá perdendo. Essa história de amor, turca, né, contada pela Nermin Besmen, sobre o avô dela e o primeiro grande amor da vida dele. É isso que a gente vai encontrar nesse livro, que se passa na época da queda do último kizar russo e ele, o Kurt Seyich, trabalhava na guarda desse kizar e precisou fugir pra Turquia, Sendo aí acompanhado por uma nobre russa, Ashura, que tá aí vivendo um grande caso de amor com ele. Essa história, gente, é maravilhosa e eu vou acabar dando um spoilerzinho aqui pra vocês, mas perdoável, porque o importante aqui é a narrativa dessa autora turca, que te emociona, que te faz viver uma vida e viver um pouquinho desse amor que o casal viveu, né? Então, acho que o meu spoiler vai ser perdoado, porque aqui eu vou falar da sequência, que é o Kurt Seyich Murka. E aí, quando você vê Kurt Seyich Murka, você já pensa, puxa, peraí, não era Ashura, agora é a Murka? Sim. Ele se separa da Ashura, né? E acaba se casando com a Murka. Eu tô na página 60 desse livro e devo dizer que eu estou estranhando um pouquinho, porque a energia do primeiro é tão intensa, esse amor é algo tão arrebatador, que fica ofuscado aqui o relacionamento do Kurt Seyich e da Murka. Pelo menos é isso que eu tô sentindo aqui em plena página 60, tudo bem que ele vai muito além disso, vai até a página 300 e alguma coisa, então é um pouco cedo pra eu julgar. E eu queria aqui dar uma notícia fantástica. Eu acabei de encomendar o Ashura, que é a história dela, né? Que parte aí pra França e, se não me engano, vai pros Estados Unidos e vai viver a vida dela. Então, a gente tem esse livro que chegará aqui em casa no final de setembro, então eu tô super ansiosa pra dar sequência a essa história e conhecer o que aconteceu com a Ashura, era que eu fiquei, assim, muito fã dela, uma mulher forte, empoderada, que merecia muito ser feliz. Então, eu quero muito ler e constatar, puxa, ela teve uma vida muito feliz. É isso que eu espero, né? Bom, dando sequência a esses livros, eu já falei em outro vídeo do Paixão Índia, do Javier Moro, que eu descobri aqui em casa. É um livro de 10 anos de lançamento, ou seja, não é nada recente, mas que conta aqui uma história verdadeira de amor e uma grande viagem à Índia, uma descoberta de um país de cultura riquíssima, que vale muito a pena ser lido. Mas aqui a gente vai conhecer a Anitta Delgado, uma bailarina espanhola, que se casa com o príncipe de Kapurtala e vai lá pra Índia desvendar esse mundo todo novo, né? Ela que era uma garotinha de 17 anos, casa-se com esse príncipe um pouco mais velho, enfim. É isso que a gente vai descobrir aqui. Quando eu li esse livro, eu acabei descobrindo outro livro, que eu vou colocar aqui pra vocês, porque dá no meu Kindle. É a neta da Maharani, da Maha-Aktar. Eu tenho que me concentrar pra falar esses nomes, com Hs e Rs. E aí a gente vai ver a história de uma moça que tá nos Estados Unidos, ela é de uma nacionalidade inglesa, mas multicultural, assim. Depois ela vai voltar no passado, a gente vai ver que ela tem uma ascendência voltada lá pro Oriente Médio, pra Índia, enfim. Mas, começa-se a história com ela precisando renovar o passaporte dela pra sair dos Estados Unidos e ir pra Inglaterra, visitar a mãe, que tá bem doente, assim, prestes a morrer. Elas estão brigadas e ela tem uma baita dificuldade de encontrar os documentos, uma certidão de nascimento pra fazer a renovação do passaporte. Ela liga pro lugar que ela imaginava que era onde ela tinha nascido e não tem registro nenhum, enfim. Aí a tia e a mãe acabam revelando pra ela que ela não nasceu lá e ela não é filha de quem ela pensa que é e também não é neta de quem ela pensa que é. Ela vai descobrir que ela é neta, de fato, da Anitta e do príncipe de Capurtala. Olha, imagina, você vai renovar um documento e você descobre que você é neta de príncipe. Tipo isso. É uma história incrível. E ela vai voltar várias gerações e a que mais me impressionou foi a bisavó dela, que vive uma história de amor muito bonita, apesar de dramática. E a própria história dela, né? Ela que tá vivendo aí nos Estados Unidos, meio trabalhando como relações públicas, algo assim. E ela tem um namorado escocês. Tem uma cena que ela descreve num restaurante, ele jantando. De repente ela cai passando super mal, no chão, um desespero. Ela teve um aneurisma de aorta. Gente, essa cena... Bom, eu chorei nesse livro algumas vezes. É uma história verdadeira. E eu acho o amor dela por esse escocês também digno de nota. Vale a pena ser lido. Bom, dando sequência a isso, eu li também um que eu gostei muito, que é o Hemingway in Love, His Own Story. É um memoir que ele escreveu com o Rothschild nos últimos anos de vida dele, revelando a sua história de amor. Ele que casou quatro vezes. Você pode se perguntar, e foi isso que eu fiz, quem é o grande amor da vida dele, para quem se casou quatro vezes? Foi a primeira esposa. E é isso que a gente vai descobrir aqui. E vai descobrir também, lendo Paris é uma festa. De certa forma, esse livro aconteceu na época que ele estava casado com ela, e reflete um pouco desse amor. Então, eu recomendaria esses dois livros, se você gosta, de histórias de amor verdadeiras. E para terminar aqui com uma chave de ouro, eu citaria o profeta do Calil Gibran, que tem vários vídeos aqui no canal. É uma prosa poética muito bonita, que eu tenho leituras dessas reflexões que o Calil Gibran fez sobre a vida. Um pouco da sabedoria dele, que ele divide com a gente de uma forma muito bonita, muito poética. E ele e a Mary Haskell viveram uma história de amor muito bonita, que é narrada nas cartas que ambos trocaram, nas 600 cartas trocadas durante a vida deles, e nos diários dela. E aqui, eu tenho também uma outra expectativa de lançamento, agora no final de setembro. Eu vi que tem um e-book que vai ser lançado, o Beloved Prophet, que é exatamente a reunião dessas cartas e dessas anotações do diário dela, que eu estou super curiosa para ver. É uma versão de 2020. E... Ai, eu só não comprei ainda, está lá a pré-venda. Eu não sei se eu espero até o final do mês, se eu já encomendo, eu estou um pouco em dúvida, mas eu quero muito ler, porque essa história é linda. Eles são um exemplo de encontro de almas gêmeas, dado por outros autores, enfim, vale muito a pena ser lido, se você gosta do tema. Bom, o nosso vlog de histórias de amor fica por aqui hoje. Nos próximos, eu vou colocar outras histórias, livros correlatos a esses, que vocês vão gostar bastante, eu espero. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.